Há muito tempo, em uma terra distante, viveu um homem chamado Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus. Ele vivia na terra de Uz, um lugar próspero e pacífico. Era um homem rico, com muitos bens e uma família numerosa. Ele era respeitado por todos na sua cidade e sua vida era perfeita. A terra de Uz ficava localizada na região oriental do mar Mediterrâneo. Ela era delimitada pelo rio Eufrates, ao norte, e pelo Golfo Pérsico, ao sul. Jó era conhecido por sua retidão e fé em Deus. Um dia, o inimigo desafiou Deus, dizendo que Jó só era fiel porque tinha tudo o que queria. Deus, então, permitiu que o inimigo testasse a fé de Jó. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal para receber todo o conteúdo de valor que estamos preparando para você. Então, uma série de eventos sombrios começou a se desenrolar em sua vida. Suas riquezas desapareceram em um piscar de olhos, como areia escorrendo por entre seus dedos. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que tinha. Um vento forte destruiu suas casas e seus campos. E seus animais foram roubados ou mortos. Em meio a essa dor angustiante, Jó recebeu notícias ainda mais devastadoras. Sua família, a quem ele amava profundamente, foi vítima de uma tragédia. Seus sete filhos e três filhas foram tirados de sua vida de maneira trágica e inesperada. O terceiro mensageiro que veio até ele disse Os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão mais velho quando um vento forte veio do deserto e derrubou as quatro paredes da casa e todos morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Jó capitula 1 verso 18 Quando Jó ouviu essa notícia, ele rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e caiu no chão. Ele chorou e se lamentou, dizendo Um saí do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E as calamidades não pararam por aí. Jó, um homem saudável e forte, de repente, viu sua saúde se desintegrar. Uma terrível enfermidade o atingiu, cobrindo seu corpo de chagas dolorosas. A agonia era insuportável, mas Jó permaneceu paciente. Está escrito em Provérbios 16, 32 A paciência é melhor do que a força. Quem controla o seu gênio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Enquanto Jó enfrentava o abismo da tristeza e da perda, seus amigos vieram visitá-lo. Eles tentaram consolá-lo, mas em vez disso, acabaram questionando sua fé e sugerindo que seus sofrimentos eram um castigo de Deus. Mas Jó permaneceu firme, resistindo à tentação de amaldiçoar seu destino. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Isaías 40, 31 Jó era casado com uma mulher que, como ele, também enfrentou as terríveis provações. No auge do sofrimento, ela também foi atingida pelas perdas. E a situação parecia insuportável. A Bíblia descreve um momento em que a esposa de Jó, aflita com a situação, disse a ele para amaldiçoar a Deus e morre. Jó, então, respondeu dizendo, Como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó 2, verso 10 Jó estava sofrendo muito, mas ele não culpou Deus por seu sofrimento. Ele continuou a acreditar que Deus era bom e que ele tinha um propósito para tudo o que estava acontecendo. A resposta de Jó é um exemplo de fé e paciência. O comportamento da esposa de Jó é frequentemente discutido e interpretado de diferentes maneiras. Alguns veem seu conselho como uma expressão de desespero diante de tanto sofrimento, enquanto outros consideram sua fala como um desafio à fé de Jó. De qualquer forma, Jó permaneceu firme, demonstrando sua notável paciência e perseverança. Ele não compreendia o propósito de seu sofrimento, mas escolheu manter a paciência e a fé em Deus, apesar das circunstâncias terríveis. Sua história é um testemunho de que a paciência é um poder extraordinário. E no final, Deus restaurou a vida de Jó. Suas riquezas foram multiplicadas, sua saúde foi restaurada, e uma nova família abençoada veio para encher seu coração de alegria. Jó emergiu dessa aprovação mais forte do que jamais imaginara. Uma coisa importante para refletir é que a vitória de Jó veio quando ele orou pelos amigos que o haviam questionado e criticado durante seu sofrimento. Ele intercedeu por eles e pediu a Deus que perdoasse seus amigos por ter o julgado mal. Foi nesse momento de perdão e intercessão que Deus virou o cativeiro de Jó. O versículo 10 do capítulo 42 declara, E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Essa parte da história destaca a importância do perdão, da compaixão e da oração. Mostra que mesmo em meio à adversidade, Jó escolheu agir com bondade e misericórdia, resultando em sua restauração. A duração da aprovação de Jó não é especificada na Bíblia. Portanto, os sofrimentos de Jó e seu desfecho podem ter ocorrido dentro de alguns meses e menos de um ano. Mas sabemos que provações difíceis parecem durar uma eternidade. Porém, não nos esqueçamos de que elas acabam. E por mais que as provações se prolonguem, tenha em mente o apoio de Deus, como se reflete em 2 Coríntios 4, 17. Embora a tribulação seja momentânea e leve, produz para nós uma glória de peso que ultrapassa mais e mais e que é eterna. A história de Jó é um lembrete poderoso de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, a paciência e a fé podem nos guiar através das tempestades mais sombrias. Hoje, em nossas vidas agitadas e repletas de desafios, podemos aprender valiosas lições com Jó. Assim como ele enfrentou a perda de sua riqueza, saúde e entes queridos, muitos de nós também enfrentamos desafios significativos em nossos caminhos. Pode ser uma crise pessoal, um revés profissional, dificuldades financeiras ou problemas de saúde. Nestes momentos difíceis, a paciência é uma virtude preciosa. Ela nos ensina a resistir às tentações da impaciência, do desespero e da amargura. Mesmo quando não entendemos o porquê das adversidades, a paciência nos dá a capacidade de suportar as provações, de manter a calma quando tudo parece desmoronar e de continuar acreditando que dias melhores virão. Não é uma passividade resignada, mas sim uma força silenciosa que nos capacita a superar as adversidades com resiliência. No mundo atual, onde somos constantemente desafiados, a paciência é uma qualidade essencial. Ela nos ajuda a perseverar, a superar obstáculos e a alcançar nossos objetivos, mesmo quando o caminho parece árduo e tortuoso. Ela nos permite enfrentar as incertezas com coragem e enfrentar os problemas com determinação. Mantenha a fé em Deus e confie. Continue avançando com paciência e esperança. Você descobrirá que, como Jó, você também pode emergir mais forte e mais sábio do que jamais imaginou. Que a história de Jó seja uma fonte de inspiração e motivação em seus momentos mais desafiadores, lembrando-o de que a paciência, a oração e a fé são as chaves para a vitória. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém que pode se beneficiar da reflexão. Esse é o canal Mente e Ser. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.